o salve amanda naturiza salve galera fim de tarde aqui em cima da pedra nós estamos aqui na pedra do anei dá um aluno né olha ali ó vamos colher goiaba nós vamos pegar umas goiaba lá nós estamos aqui em cima de uma pedra mais bonita que linda pedra vou pular lá de baixo lá para baixo olha lá pedrona como é que é uma pedra bonita bem bonita mesmo é show de bola galera pedra lá olá é um lugar bem bonito nós vamos pegar ali agora comprar um por comprar comprar umas goiabas na neia só a porta aí galera vamos lá buscar aí galera nós vamos filmar um negócio ali ó aqui na casa né que eu vi aqui ó olha que flor bonito é flor de jambo né jambu rosa olha só olha que flores lindas gente vocês estão vendo aí aqui ó ó flor do jambu rosa que chique né bem bonito ó os mamões tá nascer cuidado com os pezinhos de mim a gente filmou com a pavula vai ó cuidado ó o feijão feijão e o mi cadê vamos lá a gente tem um cacho de banana bem ali ó bem maduro os passarinhos vão comer é o dos passarinhos é o cacho dos passarinhos ó as aves também comer ó que bonita que legal aqui é o pé de goiaba é o pé só é gostoso demais não tem bicho essas goiabas verdade não tem bicho você pode comer a vontade tem tempo né que tem esses quantos anos tem esse pé de goiaba 4 a 5 anos já tá assim gente ó coisa linda vocês cuidam bem cuidado né eu vi o menino sulfata faz um monte de tratamento né para prevenir doença ferrugem que previne mesmo né a ferrugem o tamanho goiaba de qualidade já tá bom já vamos comer goiaba até morrer e vai comer goiaba ficar entupido só pode não tem um ali que eu quero pegar que eu vi eu vou pegar eu filmando vocês é uma amarelona lá em cima gente aqui tem uma amarela mas é essa ali ó que eu tava vendo lá no sol ela lá em cima a gente que bonita deixa eu mostrar para vocês sem derrubar aqui quebrar deixa eu passar aqui dá licença pezinho aba aqui para mim obrigado pronto aí ó olha aqui ó que bonita essa goiaba essa tá bonita hein gente gente aqui nem precisou cobrir aqui já tem lugar para você cobrir né amor show de bola não é bom adoro goiaba bem na hora um pezinho de mamão aos cocos gente ó que bonito pé de cocô de coco errei só pode ver aqui ó as parma é lindo e as palmas tão bonito tão crescendo bem ó as palmas aqui ó 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 tudo ela não fez um um vídeo aqui nós estamos colhendo as goiabas hoje para fazer um suco aqui no quintal da Néa e vou mostrar e agora é uma lacerola aqui é como se fosse uma melancia olha só dá para dividir para cinco pessoas essa aqui é uma normal e olha o tamanho dessa gigante dá para comprar uma e dividir na família é doido é bom demais Senhor amado Eita Eita é ouro rapaz quem veio de São Paulo quem vem de São Paulo vai ficar bestaiado né se eu for besta é porque eu fiz faculdade de besta se eu sou besta é porque eu fiz faculdade de besta Vici as graviolas aqui ó tem massa de graviola bonito pé e Júnior nós aí tentando fazer um pé de graviola dá uma graviola ou cresceu menos olha só os pés de graviola aqui tá assim olha cada graviola parece um boi e é novinho esse pé é complicado né mas é isso aí se inscreve no canal deixa o like você é graviola é oi a pezinha de graviola mudinha é a muda aí nós já sei que faz para vender não ele caiu a graviola nós não veio aí nasceu graviola que top legal muito legal show de bola as laranjas também tem bastante que laranja é essa como a laranja comum bom é melhor porque aquela laranja mesmo não tem gosto né laranja mesmo parece que tá tomando água água encascada é parece que tem perfume dentro é perfumada verdade é isso aí galera o Alan tá aqui já chupando uma alcelora eu já fui estrangulado pelas formigas e goiaba me lasquei-me todinho pelas formigas e nós estamos aqui embaixo de um pé de eu conheço como amêndoa que fica roxa né fica roxinha tem gente que chupa aí come né uma castanhinha dentro castanhola é isso a gente conhece como castanhola o pé de castanhola bonito ele é é um pé bonito é isso aí galera se inscreve no canal deixa o like compartilha vai mais o que o momento aumenta tamo junto galera valeu tchau